Trabalho aqui na Auto Peças Cometa, Avenida Mucuri, Nanuque, Minas Gerais. Aqui, de frente à loja que eu trabalho, tem alguns artesanatos. Aqui é a Avenida Principal, Avenida Mucuri. E aí, atravessando o outro lado da rua, tem mais também algumas novidades que eu coloquei aqui, para as crianças brincar, porque o meu foco mais é levar lazer para as crianças, porque as praças não tem nada para as crianças. Então, aqui tem esse cavalo com a charrete, tem aquele cavalinho. Também aqui tem um quadriciclo. Tem esse bugre aqui também. Tem esse tratorzinho e, por fim, ali, a moto. Avenida Mucuri, Centro, Nanuque, Minas Gerais. Sou mineiro, sou artesão em pneu aqui da cidade de Nanuque, Minas Gerais. Tchau, 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 tchau